cultivando um milho hoje dia 5 para 10 de 2021 alugo aí no trator, no CBT que se chama de godeira, mais cultivadazinho nem para melhorar tem passado herbicida pela segunda vez e agora estamos cultivando pela segunda vez é um milho, um padrão bom, folha limpa graças a Deus meia que tar aqui né, muito gotejado tem umas falhas mas foi replantado já, a milha replanta tá menor oh não um 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 um